Muito bem, é hora de irmos para a capital federal, conversarmos com o Gustavo do Vale, ele que chega trazendo aí seus comentários de política e economia. Olá amigos, o IBGE divulgou a inflação de agosto, o IPCA, uma surpresa, pelo menos para grande parte das pessoas, ele foi negativo em 0,02, ou seja, os preços em agosto caíram menos 0,02. Isso fez com que o IPCA do ano, nos últimos 12 meses, caísse de 4,50, observado em julho, para 4,24. Lembrando que em agosto de 2023 a variação havia sido mais 0,23%. E esse valor negativo foi influenciado pela parte boa do IPCA, que é a habitação e alimentos. Enquanto do outro lado, educação, saúde, artigos de previdência, vestuários, etc., subiram. Isso, na minha opinião, dá um pouco mais de conforto sobre a definição da taxa de juros a partir da semana que vem. Diversos economistas, no dia de ontem, escreveram a respeito e dizendo que efetivamente a taxa de juros no final do ano vai ser de R$ 11,25, que aliás foi o relatório Fox de segunda-feira. Essa subida foi especificamente nessa última semana, que era R$ 10,50 uma semana atrás e agora bateu R$ 11,25 até no final do ano. R$ 11,25 até no final do ano pressupõe-se um aumento de R$ 0,25 a cada uma das três reuniões do COPOM que faltam. Tenho minhas dúvidas a respeito. Eu acho que vai ter que subir, porque essa inflação tende a aumentar, sem dúvida nenhuma. Não sei se vai ser com essa urgência e muito menos dessa magnitude, a não ser o Banco Central resolva. O COPOM, afinal de contas, é feito por pessoas de deixar as coisas, aumentar o juro para que seja mais suave no ano que vem, quando entra o novo presidente. Mas isso é uma especulação, não tem absolutamente nada a ver, nem levem muito em consideração. O dano de assunto é o governo, de novo, em relação a seca e as queimadas que assolam o Brasil de norte a sul, criou. Anunciou a criação de uma autoridade climática. Difícil, é difícil porque em meio a esse cenário de queimadas e secas, os rios da Amazônia secando, o governo simplesmente volta a prometer a criação de uma autoridade climática. O Brasil tem condições absolutas de combater todo esse estrago que se está fazendo no clima, mas que tem que ter recurso. O Congresso só destinou 1% do orçamento para que o Ibama e o IBCBio pudesse combater essas queimadas. Não é por aí. Essas coisas não vamos chegar a lugar nenhum. Grande abraço a todos e até amanhã.